E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Hard West 2. Vamos continuar aqui nossa história atrás dos criminosos e procurado aqui, que a gente pegou os cartazes. E é o seguinte, mano, deixa eu voltar aqui e equipar dinamite nos personagens aqui, que a gente ficou sem dinamite depois da batalha passada. Seguinte, meus amigos, vamos continuar aqui e vamos caçar o primeiro, vamos caçar o Pilate, que é esse cara que prega as pessoas na cruz. E é satânico. Vambora, vamos atrás do cara. Vamos falar com o caçador Bergson, bem aqui embaixo, que vai nos dizer onde esse cara está, provavelmente. Blá, 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 vamos falar com o Bergson. Parecia que o Bergson não estava em casa dessa vez, lá dentro encontramos sinais de luta e sangue. Alguém pegou o Bergson e estava tentando levá-lo para algum lugar, o rastro fresco denunciava isso. Que isso, cara? Vamos seguir então, mano. Vamos ter um sorriso de algo quente. É aquele... Aqueles eram rastros de Bergson. Sério, ele não devia sair com aquelas botas caras com esse tempo e ele foi seguido. Ih, mano, vamos seguir. Vambora, 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 vambora. Mais rastros. Bergson deve estar perto. Imagina se ele encontrou quem quer que eu estava seguindo. Nossa, mano. Será que ele vai morrer? Nossa, tem uma cruz vermelha aqui, galera. Pilate chegou a Bergson antes que pudéssemos falar com ele sobre isso. Lá estava ele, pregado numa cruz e horrivelmente mutilado. Antes que nós misericordiosamente terminássemos o seu tormento, ele conseguiu nos formalecer o nome Keller. Caramba, mano. Keller, conheço um homem com esse nome. Ele tem uma fazenda não muito longe de Pine Falls. Mas esse é o nome do assassino ou da próxima vítima? Tadinho do caçador, velho. Caralho, velho. O assassino matou o caçador, velho. Sacanagem, mano. Vamos investigar a casa da mulher. Sim, sim, anything. Da vítima dele. Da Sad Marlow. Que é aquela casa que a gente chegou aí uma vez, mas ela estava sem nada. Vamos procurar pistas. Fazemos uma busca cuidadosamente na casa, a procura de pistas, quando encontramos duas coisas interessantes. Uma antiga fotografia de um grupo de pessoas em frente à Taberna do Sal. E uma frase entalhada a faca acima da porta interna. Que Lazarus identificou como uma citação da Bíblia. E olhei e Elz um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte e Inferno o seguia. E o Inferno o seguia. Caramba, que bizarro, mano. O assassino é um fanático religioso. Vamos embora. Vamos vir no Keller aqui. Será que é a próxima vítima esse cara? Ou é o próprio assassino? Fazendo aqui. Vamos embora. Investigue a relação de Keller com Pilate. Está aí, Sr. Keller. Temos algumas perguntas para o senhor. Keller não estava aqui. Decidimos revistar a casa só por precaução. Lembra da citação bíblica na casa de Sede? Lázaro encontrou a Bíblia do Keller. A mesma fotografia estava enfiada entre as páginas do Apocalipse de onde veio a citação. E veja a foto. Todas as pessoas nelas estão marcadas com um X, exceto será que esse é o Sal? Caramba, mano. Só que jovem. Mano. Caralho. Então, o assassino é esse Keller? Puta merda. Vamos ir lá em Pine Falls. Vamos alertar o pessoal da cidade. Sal também não estava em casa. Mano. Caramba. Algum bêbado balbuciou algo sobre o Sal correndo para uma velha mina de prata. Quanto perguntamos sobre o anfitrião. Saímos com pressa. Esperamos estarmos finalmente chegando perto do fim dessa percepção sangrenta. Velho. Fudeu. A mina de prata antiga fica aqui. Vamos embora. Caramba, galera. O que será que vai rolar? O que será que vai rolar aqui nessa mina de sal? Era uma mina antiga e rasa. Qualquer prata que as pessoas encontrassem mal pagou custo da operação. Correr para dentro para procurar o Sal. Ele está amarrado. Sacamos as nossas armas e corremos para dentro. Lá havia a luz de alguns lampiões de mineração, como também Keller e Sal. Sal estava amarrado em uma cadeira. Keller estava com uma arma apontada para a cabeça do dono da taberna. Atirar em Keller antes que ele mate Sal? Cara. Eu quero saber quem é o assassino. Vamos falar com o Keller. A mãozinha, Keller. Nós sabemos que você é o piloto. E nós queremos levar você a vida. Isso mesmo. Eu sou o piloto. Pelo menos, eu sou o piloto agora. Veja, 15 anos atrás, esse bastardo Sal e um monte de outras pessoas de Pine Falls queriam ficar ricos rapidamente. Então, eles forçaram as pessoas a vender suas terras para eles. E se ele não o fizessem, eles o torturaram e mataram. Pregados em cruzes. Eles queriam que parecesse uma obra de algum louco. Eles queriam comprar essa mina de mim. E quando eu não concordei, eles mataram minha esposa. What the fuck? Então, você pode fazer o que quiser. Mas Sal é o último deles. E eu esperei 15 anos por esse momento. Ele não vai se safar dessa viva. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, ele matou Sal a tiros. Depois largou a arma e ergueu as mãos. Agora tínhamos que tomar uma decisão difícil. Lazarus exigia justiça, mas Bill queria deixá-lo ir. E Flynn só falava da recompensa e na ausência de inocentes. Inocentes nessa história. Cara. Galera. Vamos matar esse cara? Porque. Vamos atirar nele. Bom, a gente pega a amizade com a Flynn. Atira nele. Como é que tá a amizade com a Flynn agora? Ué, não subiu de nível? Mas duas decisões parece que sobe. Não sei. Quando a gente virar amigo ou a gente já é parceiro. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente pode interagir com a... Com a... Ruína... Ruína nativa. Se a gente puder interagir... Vamos primeiro entregar ali o... Corpo do cara na cidade. E dizer tudo o que aconteceu. Esse cara era louco, mano. Acho que era melhor matar ele mesmo, sinceramente. Vamos falar com o xerife. Pegar a recompensa do Pilate. Que história. Deixe-me pegar papel e caneta. Os jornais vão perder a... Vão perder a cabeça com isso. Ó, certo. Aqui está a sua recompensa. Mais um pouco do fundo daquele velho bastardo do sal. Ah. Aê. O xerife ajudou a gente. Vamos lá. O xerife deu mais dinheiro pra gente depois de descobrir que o sal era um criminoso também. Será que a gente já pode mexer nas ruínas nativas? Tô louco pra ver o que tem lá em cima, mano. Vamos ver. Não tem como. Pera, mas a Flynn é parceira, porra. Ela não é parceira? Não é possível. Putz, ela não é ainda. Ela é aliada. Que sacanagem. Tá, vambora. Vamos fazer a missão do... Desse... Desse psicopata que matou a mulher grávida agora. Passagem do Corcunda. Vamos entrar aqui. Levamos horas pra rastrear a Ernie na passagem do Corcunda. Por fim, nos aproximamos de uma sólida árvore de caça. Empoleirada no alto de um poderoso abeto. Lá vimos luz e fumaça saindo... Abeto é uma árvore, né? É uma árvore. Lá vimos luz e fumaça saindo dela. Tinha tudo pra ser aquele lugar. Vamos nos aproximar da árvore de caça. Assim que nos aproximamos da arquibancada, ouvimos tiros. E a neve ao nosso redor e rompeu no tiroteio. Aquele desgraçado tinha uma posição perfeita. Agora já não é mistério porque ninguém conseguiu trazê-lo. Ah, o cara ficou snipando. Todo mundo tinha que ir lá perto. Nós nos afastamos e nos escondemos um pouco distante da árvore. Bom, é o seguinte. Usar dinamite. Vamos confiar na Clélice pra matar ele, vai? Confiar na Clélice. Vocês ficam aqui como um tipo de distração enquanto eu volto lá. Rastejando pela neve e o pego por trás. Vou acabar com isso rapidamente. Continuem atirando e façam ele pensar que estamos todos aqui. Depois de cerca de uma hora, ouvimos um tiro e Ernie caiu ferido da árvore. Direto na neve. Clélice juntou-se a nós em seguida, parecendo um boneco de neve. Ok. Agora que tá feito, temos que voltar pro Pine Falls. Beleza. A gente teve que matar o cara, né? Levar ele preso não rolou dessa vez. As opções que nós tínhamos... Eram opções que ele não voltava vivo, não. Ao que tudo indica, ele não voltava vivo, não. Wire Buffalo Rifle. A gente tem umas armas boas. Vou colocar no velho Bill esse rifle. Vambora. Vamos entregar as missões e pegar da história agora, né? Vamos lá. Vai lá pro xerife. Pegar a recompensa do Ernie. Foi uma boa surpresa você conseguir pegá-lo vivo. Ah, ele sobreviveu. É. As pessoas vão ter um espetáculo depois de tudo isso. Eu não prestei atenção. Aqui tá só a recompensa. Bom trabalho, camarada. Beleza. Vamos visitar o armazém e comprar umas coisas. Que bom que a gente conseguiu trazer o desgraçado vivo, né? A escopeta de cano cerrado. É melhor do que a Colt Gun? Por que que é a escopeta de cano cerrado? Ah, ela tem um custo de PA menor, galera. A escopeta de cano cerrado tem um custo de PA menor. Por isso que ela é melhor do que a Colt Gun. Vamos comprar uma escopeta de cano cerrado. Aqui causa confusão esse porrete. Acho que é bom ter um porrete desse, vai. Não, não vou... Não vou usar um porrete desse, não. Vou comprar umas latas de feijão aqui. Bastante comida. Pronto. E uma dinamite. Pronto. Estamos cheios agora de novo. Vambora. Bom, terminamos as missões. Vamos falar com o comandante da expedição aqui pra poder limpar a neve. Ficamos na rua fumando e revirando nossas munições enquanto o Lázaro conversava com o capataz da expedição. Ele parecia ser bem respeitado em Pine Falls. Depois de um longo tempo ele voltou até nós e explicou a situação. Eles têm dois problemas principais que precisam resolver para iniciar essa expedição. Isso significa que nós também temos dois problemas. A gente vai ter que fazer mais missão. Pois precisamos desesperadamente chegar em Boontown. Primeiro, eles precisam de trabalhadores. E não falo dos habitantes delicados de Pine Falls, não. Mas de pioneiros experientes, como o pessoal de Cala Cala. E dois, precisam de um especialista. Alguém que já tenha feito algo parecido no passado. A boa notícia é que já encontramos um. A má notícia é que ele se perdeu em algum lugar ao norte daqui. Sumiu sem deixar pistas. Se quisermos ir para Boontown e pegar os sifões, precisaremos ajudá-los a resolver aqueles problemas. Por que nós sempre temos que fazer essas pessoas desculpas? Eu me pergunto o que aconteceria se por uma vez nós pediremos para eles ajuda. Eu acho que eles iriam descer tudo e riscar as suas vidas direto. Ei, obrigado por me confiar, Carter. Agora ela é parceira. Plim está certa. Nós não somos benfetores alegres. Temos um trabalho sério a fazer. Eles têm sorte de precisar mudar a expedição para ter sucesso. Já que já estivemos em Cala Cala e vimos que ninguém sobreviveu, talvez deveriam se me perguntar aos refugiados que encontramos no entreposto. Beleza, galera. Quanto ao engenheiro, eu tenho uma ideia de que pode levá-lo. O maldito Moses Okane e o clã consanguíneo. Puta merda. Está ficando cada vez pior esses personagens. Bem, parece que encontramos o engenheiro. É a prioridade agora. Encontrar o engenheiro é a nossa prioridade. Como é que está a questão da amizade com a Flynn agora? Pronto, conseguimos um parceiro com ela. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui nas ruínas agora. Finalmente, a gente vai ver o que tem nessas ruínas. Vambora. Flynn. Pedir a Flynn para sentir o que aconteceu. Conforme cavalgávamos pelas pedras, avistamos um altar parecido com o do ritual da Dança da Sombra. Eu já li isso, mano. Os corpos de pelo menos quatro homens armados e bem equipados estavam jogados ali. Vamos lá. Vamos pedir para a Flynn dar uma olhada. O que você acha, Flynn? Você pode usar seus dons para nos contar o que aconteceu aqui? E, mano, o nosso amigo Kestrel Colt esteve aqui. Ela também encontrou um pouco daquela dinamite azul enterrada na neve. Saímos sentindo as órbitas oculares vazias de Kestrel seguindo cada movimento nosso. Caramba, mano. Ganhamos dinamite azul. Eu pensei que a dinamite azul era o que a gente precisava usar. Por um minuto eu me esqueci. Bom. Vamos equipar dinamite azul para usar na próxima missão, então. Equipa aqui você. Equipa você. Ela dá oito de dano. E essa daqui dá seis. Tá. Vamos equipar no velho aqui. Vambora, mano. A gente fala com os refugiados. Vamos procurar um engenheiro nessa fazenda aqui primeiro, vai. Provável que vai ter combate aqui, né? Lazarus nos levou para o norte, até que vimos uma fazenda coberta de neve e um vale aconchegante, junto ao lago congelado. De acordo com Lazarus, essa terra pertence ao clã Okane. Ele suspeitava que eles estavam por trás de todos os estranhos aparecimentos em Pine Falls. Vamos entrar. Eles não parecem muito amigáveis de longe. Hum, mano. Então é todo mundo louco. Devemos entrar severamente. Vamos falar com eles. Eles têm nosso engenheiro, devemos ordenar que o libertem. Certamente eles não se moverão contra uma força armada como nós. Ah, mano. Ok. Os caras são loucos. Desde que... Nossa, tem combate. Desde que Moses encontrou aquele pólio estranho e oculto, um livro de feitiçaria sórdida, eles se tornaram ainda mais instáveis. De qualquer forma, vamos nos aproximar e ver com o que estamos lidando. Iniciar combate. Caramba, galera. O Lazarus é obrigatório aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Troca você por você. Tira as cartas do índio. Já que o índio não vai lutar, né? Tira as cartas do índio. Então, troca o índio pela... Pela Flynn. Eu não consigo jogar sem a Flynn, mano. Sinceramente. Eu sinto que ela precisa estar no grupo pra fazer qualquer coisa. Vou colocar uma 12 no cara aqui. Hum... Vamos colocar um 10 aqui e... Pronto. Transfusão. Lazarus troca de vida e estados com qualquer membro do bando à vista. Então, o Lazarus é um suporte. Ele deve combar com o velho, né? Vamos deixar o Lazarus com essa carta aqui. Vamos ver se a gente pode... Ah, o Jean tem 9. Dá pra usar mais um 9 no Jean? Ah lá, mano. Pistoleiro. E que sorte. O Jean tá muito mais forte agora. Ahn... Deixa eu ver a Flynn. A Flynn... A Flynn tá sem par. Hum... Deixa eu pensar aqui. Um Q. Pronto. Golpe de sorte. Mas ela tá sem par agora, né? Ela não tem outro par pra usar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sou obrigado a levar o Dino. Eu vou levar porque ele é o líder do grupo. O velho Bill. Deixa eu dar uma olhada aqui. O velho Bill tem... Pronto. Mais um par. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tem muita sorte, o velho Bill, mano. Isso aqui é roubado demais. Bill ganha multiplicador de dano na música, caso tenha 100 pontos de sorte. Ele é resistente à confusão e embriaguez. Ele é resistente à embriaguez. Eu acho que é bom ter whisky no inventário dele. Vou colocar whisky aqui. Os demais personagens, sinceramente... Lazarus, Flynn... Será que eu deveria tirar a Flynn e colocar a Índia? Vamos tirar a Flynn. Vamos tirar a Flynn e vamos colocar a Índia, vai? Vamos usar a Índia um pouquinho, pô. Vamos tirar da Flynn o item dela. Vou colocar na Índia. Eu estou aqui. A Índia Tainá. A bolsa de tabaco. Seguinte. Vamos lá. Putz, está faltando aqui. Ela precisa de dois pares para poder usar o olho de águia. Dois pares para usar o olho de águia. Acho que não sei se tem vantagem, sinceramente. Ela dá mais dano com o Espingarda. Então, não sei se tem vantagem em levar ela, não, vai. Vamos tirar ela. Quando a gente tiver dois pares, a gente... Quando a gente tiver mais forte, a gente leva ela. Vamos levar o Índio, vai? Vamos levar o Índio, o Anna Jones, no lugar das personagens que a gente gosta aqui. Não, vamos levar a Flynn. Droga. Vamos fazer isso. Agora que eu olhei aqui as cartas aqui, é melhor levar a Flynn. Vamos embora, mano. A Flynn é muito mais forte. Vamos embora, galera. Aham. Como que vamos? Vamos começar. Espera. A Índia ficou com... A Índia ficou com o item... O item de tabaco aqui. Tirar dela. Pronto, vamos embora. Encontre o livro na casa de O'Kane. Nossa, um livro das trevas. Meu Deus do céu, vamos embora. Nossa. Nossa. Ele usa O'Kane himself. Hoje, através das nossas mãos, o Deus vai cortá-lo e endere sua maldade. Paralho! Deixe-nos limpar essa terra e derrubar os filhos do diabo com leite de glória. Corte a igreja, padre. Você não está mentindo ninguém. Agora, vamos lá. Caaaaaranda! Mano! Só da maluca nesse jogo. Tá, o padre tem a habilidade de remover coisas negativas. Isso é legal. Tá, cadê os personagens? Tá, o Bill tá aqui... Tá, o seguinte... Vamos ter que jogar bomba ali né, padre? Putz, eu queria acertar mais gente com a dinamite. Sinceramente. Vambora Eu queria acertar três Não vai acertar, opa, vai acertar Pera, eu tenho como acertar Eu tenho como acertar todo mundo aqui, mano Vamos lá Vamos jogar aqui Tá, seguinte Três de dano de fogo Quanto de dano que dá queimadura? É três? Putz, eu não sei quanto de dano que é a queimadura, mano Eu poderia só largar os caras queimando ali, tá ligado? Vamos lá Vamos vir aqui com a nossa 12 Vamos usar a nossa 12 aqui Pronto, finaliza os dois Seguinte Dá pra acertar aquele cara lá embaixo Tem um índio aqui que bate Aparentemente tem um inimigo aqui dentro que vai bater na gente Tô até vendo isso Tá, vamos vir pra cá com o velho Bill e com a mulher, né? Vamos vir pra cá com o velho Bill Vamos ruxar com o velho Bill, que o velho Bill é resistente para um caralho Velho Bill tem muita vida Vamos vir pra cá Claro Lazarus, vá pular essa Bíblia de algum lugar em outro Eu já vi o suficiente desse livro Ahm, talvez eu devesse dar um tirão nesse inimigo aqui, na moral Vamos fazer o seguinte Ih, mano, a 12 tá em cooldown Beleza, o tiro de balote tá em cooldown É o tirão de 12 que a gente pode dar aqui Ahm Seguinte Eu quero ficar longe Longe dos inimigos Pô Vamos atirar nesse cara aqui Pronto 100% aqui Aqui embaixo já é 100% Vamos avançar com o Jim Carter Não pode deixar todo mundo longe não, mano Senão os personagens não conseguem Ruxar Vamos subir aqui Ih, mano, é um demolidor Bum Ah, droga Não tinha Eu não tinha me ligado nisso, cara Eu acho que eu consigo finalizar o maconheiro Será? Boa, morreu Filho da mãe, cara Que desgraçado, galera Tá, vamos vir pra cá Pra baixo Com o Jim E é o seguinte Vamos fazer isso Os demais personagens Vão ficar três turnos sangrando, cara É uma merda isso Os personagens vão ficar sangrando O engenheiro tá bem aqui, ó Mas eu deveria libertar o prisioneiro agora? Acho que não, né? Sinceramente Acho que eu não deveria libertar o prisioneiro agora, não Vamos vir pra cá pra dentro primeiro Vamos passar o turno Um turno Dois turnos Três Saiu sangramento Aí sim, hein Vamos vir pra cá Aqui eu vou Puxa Puxa Ah, olha a quantidade de inimigo, galera Olha a quantidade de inimigo, mano Isso é impossível, mesmo pra mim Aí é complicado, hein A quantidade de desgraçado Que tem aqui na frente Eu vou usar o velho Beauty Bait Vamos lá Vamos lá Você queria isso, não é? Não Estou procurar agora Estou procurar agora Vamos vir pra cá pra esse lado aqui com a Flynn Vamos flanquear os caras, né? Flanquear na maciota, né? Flanquear safe Flanquear sem Sem se matar no processo Vambora Nossa, demolidor Boa, não conseguiu atacar ninguém Meu Deus do céu, sério? Eu tava literalmente protegido Boa Por favor, não me acerta Acredito que safe aqui Nossa, mano Caramba, os personagens acertam a gente No nível que eu vou te dizer, mano Tá, seguinte Dá pra literalmente acertar todo mundo Acertar os dois caras aqui, né Com essa habilidade aqui Creio que valeu a pena Vamos comer um feijão, vai Pronto, seis de vida A doze vale a pena Ah, é um rifle Não é uma doze, não Não esqueci que o velho Bill tá de rifle Pronto, boa, velho Bill Porra, velho Bill Tem que ter 100% de chance, velho Bill Não é pra acertar O que é o rush? 100% Ah, vai dar pouquíssimo dano Nesse aqui Mata aqui 100%, 100%, 100%, 100% Vamos jogar uma bomba aqui Que vai morrer todo mundo Pro fogo no próximo turno A dinamite azul Dinamite azul, um troço roubado Cara, eu queria muito matar aquele inimigo lá Mas acho melhor eu virar nesse aqui Virando nesse aqui Sim 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 Vamos vir aqui Morre 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 Tá, o Lazarus O Lazarus ainda pode atirar Vou trocar com aquele Demolidor lá em cima Pronto, troquei com o desligado Desgraçado Eu vou atirar nele, mano Os caras vão morrer queimados aqui Acho que o Lazarus finaliza esse cara aqui Estou sempre pronto Estou sempre pronto Estou sempre pronto Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer aqui Ali tem dois atiradores que vão comer nosso rabinho A gente está cercado A gente está cercado A gente está cercado Não tem o que fazer Esse cara da 12 vai dar dano na gente Eu acho que eu acho Eu acho que eu vou pegar o item da quest Vou pegar o item da quest Vou pegar o livro do cara Isso, acerta o Bill 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 Hum Não tem o que fazer aqui Ah, eu andei Ah, eu andei Ah, galera Ah, meu Deus do céu É, mano É isso Quando você não está acostumado com os controles direito Você acaba fazendo merda Morre, demolidor Vai ter que ser assim, galera Eu fiz merda, não estava acostumado, não Vou ter que fazer Dinamite azul, cara, não vai nem pegar lá em cima Vamos vir pra cá, mano Vamos só vir pra cá E meio que se esconder aqui O Bill tá fudido ali Eu andei errado com o Bill Não devia ter andado errado Vamos vir pra esse lado aqui Talvez o maluco do chapéu Vinha dar a volta aqui É sério, demolidor acertou A gente Tá, os inimigos estão, tipo, lá em cima, mano Não tem como acertar eles Estão muito protegidos Isso é suposto que ser o Hard West Não é o Deadlands Não acho que é a melhor coisa que eu faria com esse personagem Sinceramente Não tenho o que fazer aqui, não, mano Vou ter que dar um tiro aqui Acho que é o que eu vou ter que fazer Cadê o doutor pra ver se eu consigo curar o... O Dragon não vou conseguir curar o cara, velho Aí é foda Tá, o Jin não pode ficar aqui Se ele ficar aqui, ele vai morrer O Jin vai ter que atacar Vem aqui Perde vida, não tem problema Acerta o tiro Boa, acertou o tiro O problema seria se ele errasse o tiro, né Aí ia ser triste 100% aqui Não erra, velho Bill Não erra, velho Bill Boa Seguinte, mano Eu vou vir aqui em cima com o velho Bill agora E o doutor vai trocar de vida com ele Pronto Ah, mas o doutor vai morrer O doutor vai morrer Não vai não Vamos usar aqui o... A bandagem com o doutor Não vai morrer, não E ele pode continuar trocando de vida Infinito O doutor Que não vai precisar mais Bom, agora é o seguinte Agora a gente vem até aqui Com a Flynn Que tá com a vida cheia, né Mais ou menos Passo tudo Os caras vão ter que descer atrás da gente Vamos matar aquele cara Que eu vou teleportar aqui A Flynn vai tá safe lá em cima Porque ela tem bastante vida Eu vou acertar esse cara aqui Pronto Ela só não vai matar Porque, né O velho Bill tá full HP Porra, velho Bill Tu não acerta o cara daqui, velho Bill Tá de sacanagem Porra, velho Bill O velho Bill não acerta o cara daqui, mano Eu sou inevitável Tá, o doutor acerta Mas e se eu morrer? Vamos lá Pronto quando você está Tá, é o seguinte Não dá pra acertar esse cara aqui Não dá pra acertar esse cara aqui Se o Jean acertar esse cara Esse cara morre Se ele ricochetear em um no outro Maravilha, galera Tá, não tem problema tá com a vida Não tem problema Ir pra cima com a vida muito baixa, não A gente consegue matar o cara Mesmo assim, eu acho Vamos usar o especial do Jean Ou a gente usa o Lázaro Será que o Lázaro é 100%? Pronto Vamos usar o especial do Jean Pronto, acabou GG, mano Caralho, mano Velho Bill vem pra cá pro meio, velho Bill Por causa de dar alguma merda Tá, eu tô com... Tô todo fodido Vamos acabar o turno Cadê a mulher? Vamos resgatar o prisioneiro Beleza, agora a gente tem que matar o O'Kane Sem usar nenhuma habilidade do bando Sem usar nenhuma habilidade do bando Vai ser difícil Meu amigo Como isso vai ser difícil Eu já aviso logo O Dino pode andar Seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente volta no próximo vídeo Onde a gente mata o O'Kane Beleza? Obrigado por terem assistido Esse foi Hard West 2 Eu tô sangrando aqui E até mais, meus amigos Tchau Tchau